Eles que matam, com o sabor que são pra mim Eu vejo amor, tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece, com o sabor Foi bonito demais, mas eu estou sozinho Vamos dar uma coisa especial para a galera de Brasília, a galera de Dias, não é isso? Marcando o processo aqui, o gato de lutaria, a família de Dias lá de Brasília, valeu! Chacoalheta da Rádio Bé, eita cabecinha! Saça meus parentes, que eu tomei saquinhos, viu? Chacoalheta da Rádio Bé, eita cabecinha! 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 Música